Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal valida normas do Rio de Janeiro que condicionam benefícios fiscais a depósitos em fundo estadual. Superior Tribunal de Justiça caça a ordem de prisão de devedor que foi exonerado do pagamento de pensão a filhas maiores. Justiça de São Paulo reconhece direito perpétuo de uso de túmulo em cemitério municipal. Boa noite, eu sou Arianna Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por maioria, Supremo Tribunal Federal valida normas do Rio de Janeiro que condicionam o aproveitamento de incentivos fiscais relativos ao ICMS a depósitos em favor de fundos de equilíbrio fiscal. A decisão foi tomada em sessão virtual. Neto Costa. Na ação, a Confederação Nacional da Indústria questionava inicialmente a validade de uma lei do Rio de Janeiro de 2016, que condicionava a concessão do incentivo fiscal ao depósito em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do equivalente a 10% sobre a diferença de valor entre o ICMS calculado com e sem o benefício. Posteriormente, o pedido passou a incluir outra lei estadual de 2019, que revogou a norma anterior e criou o Fundo Orçamentário Temporário. Mas o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que não houve criação de novo tributo, apenas aumento do ICMS com a redução parcial dos benefícios fiscais. STJ caça a ordem de prisão civil contra a pai que teve ação de exoneração de alimentos julgada procedente. Ele comprovou que as filhas, além de serem maiores de idade, têm boa saúde e não demonstraram necessidade de continuar recebendo os valores. Fátima Uchoa. As filhas ajuizaram a ação de execução de alimentos para cobrar valores em atraso, além dos que vencessem ao longo do processo. Mas o pai alegou ter problemas de saúde, estar desempregado e ter outros três filhos menores de idade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o decreto prisional. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do pai. Segundo o relator-ministro Marco Aurélio Belize, a argumentação apresentada pelo devedor evidencia a desnecessidade e a ineficácia da medida coativa sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens. Três legendas vão exibir propaganda partidária nesta semana. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as inserções serão do PDT, Rede e Avante. Carol Lasnou. As propagandas serão veiculadas durante as programações noturnas das emissoras de rádio e TV. Serão realizadas na terça-feira, na quinta e no sábado. Os programas dos partidos serão exibidos sempre às sete e meia e às dez e meia da noite. Serão três minutos e meio de propaganda partidária nesta semana. O tempo será distribuído entre os três partidos. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito de uma moradora da cidade de Piquete ao uso perpétuo de jazigo de um cemitério municipal que ela comprou em 1979, em razão do falecimento do pai. Após a recente morte da mãe, a autora da ação descobriu que os restos mortais do pai não estavam mais no local e que outras pessoas haviam sido enterradas no jazigo. O tribunal reconheceu que a aquisição do direito de uso se deu em caráter perpétuo, como ocorre nos contratos de compra e venda em geral. Assim, o município foi condenado a fazer a reintegração da posse do lugar, além de pagar R$ 30 mil de indenização para a mulher. Justiça Federal confirma a decisão que obriga o governo do Acre a garantir o funcionamento do Conselho Penitenciário. O Estado tem 15 dias para comprovar o cumprimento da sentença. Marisa Almena. A criação do grupo responsável por fiscalizar penitenciárias e emitir pareceres já havia sido determinada pela Justiça em 2022, mas o Estado do Acre não cumpriu a decisão. Com a nova sentença, o governo do Estado tem 15 dias para providenciar estrutura física e acesso aos sistemas administrativos, além de informações necessárias. Em caso de descumprimento, a Justiça irá aplicar multa de R$ 20 mil. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.just.br E siga pelo X antigo Twitter. Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.